O que é isso, Helena? O que é isso aqui? Você tá me sequestrando? Isso é um sequestro? Não, não, de jeito nenhum, Jonas. O que você tá fazendo comigo, Helena? Não é um sequestro, não é. Então me tira daqui. Eu não tô pedindo nem resgate. Eu tive que tomar essa medida drástica pra fazer com que você se lembre, hein? Lembra? Lembra, meu amor, do que a gente sente um peludo. Eu não sinto nada por você, Helena! Por isso mesmo que você tá aqui. Às vezes, Jonas, quando a gente esquece alguma coisa muito, 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 muito importante basta um lugar, um cheiro, Helena, uma pele... Helena, por favor, Helena, por favor, me traga minha cadeira de rodas. Vai, me tira daqui, por favor. Por favor, Helena. Eu confisquei a sua cadeira... Helena, Helena, eu não tô falando sério. Vai, vai. Por favor, me leva de volta. Eu não conto pra ninguém, Helena. Só me tira daqui, por favor. Eu nunca deixei de te amar. Em nenhum momento. Mas é que as coisas que você... que você me falou foram muito cruéis... Eu sei. ...e insensíveis. Eu sei. Eu tava louco, eu tava... tava cego. E eu fiquei revoltado por você não me contar o que você tinha descoberto sobre a minha vida. Eu preferia saber por você. Meu Deus, eu já te falei mil vezes que eu fiz isso pra proteger você do sofrimento. E agora a ficha caiu. A ficha caiu. Eu fui burro. Eu fui infantil. Mas você não pode ir embora, assim. Eu não quero ficar sem você, Isis. Eu não... Eu não sei ficar sem você. Eu não consigo. Eu tinha uma reunião na Elane, mas você parecia tão nervosa que eu vim correndo pra cá. Claro, minha filha. Você está grávida. Como é que você ficou sabendo? Como assim? Como eu fiquei sabendo? A Ieda me contou. Como é que você ficou sabendo? Isis. Pra você ver como a notícia está correndo. A Isis está sabendo? Olha pra mamãe e fala pra mim se isso é verdade. Sim. Sim, claro que é verdade. Eu tava esperando dar uns três meses, né? Por causa do risco. Meu amor, eu vou ser avó. Avó não, né? Vó, vó. Não, vó, vó. Também não, vó. Mãe, relaxa. É muito tempo pra poder se acostumar. Quanto tempo eu vou ter? Oito meses. Eu tô grávida de um mês, gente. Eu mal comecei a namorar o Giovanni. Gol dele, né? Inclusive, a gente vai casar. Casar? Como assim casar? Se bem que não, parabéns. Mamãe tá muito feliz. Não tô orgulhosa de você. Você vai entrar na igreja de barriguinha. Criçane, inscrito. Mamãe, Criçane. O que foi? Ó, Cris. Olha no fundo do olho da sua irmãzinha. Pra ele. Você tá grávida mesmo? Gravidíssima. Agora... Aguardar. Lembrando que você não pode deixar a cidade durante a investigação. Mas, Rico, eu sou embaixadora da Elaine. Eu tenho compromissos fora do Rio. Provavelmente é isso que o juiz vai determinar. Mas por quê? Eu não posso viajar? Thaís, no mínimo, você vai ser indiciada por omissão de socorro. E pelo seu depoimento, você tinha motivos pra cometer esse crime. Não. Eu sou inocente. Eu não fiz nada. A Thaís é inocente. Quem matou o Átila foi o Roberto. O Roberto tem um álibi. Já a Thaís foi a última pessoa a ver o Átila vivo. A princípio parece uma substância comum de fácil acesso, mas que em alta concentração mata em questão de horas. Nossa. Por mais que eu suspeitasse, sabe? Ter... Ter a certeza que mataram o Átila é... Maravilhoso. Nossa, eu tô muito feliz. Mário? Quer... Não. Quer isso? Quer isso? Não. Não estou feliz porque o Átila foi assassinado. Não. De fato. O que o senhor tá pensando que eu sou? Não. Eu estou feliz por outra coisa. Porque desde sempre eu dizia, o Átila foi assassinado. O Átila foi assassinado. Ninguém acredita. Ninguém. Dúvida de tudo quanto é lado. Todos duvidavam. Mas aí, o que é que agora a polícia está dizendo? Que o Átila foi assassinado. Ou seja, Mário Cury sempre soube. Tô feliz. Sérgio, se você contar pro Giovanni, ele não vai mais querer casar comigo. Mas é exatamente este o objetivo. Eu quero que ele desista dessa ideia insana de se casar com você. Mas então... Então você conta tudo, né? Você não vai deixar de lado a parte que a sua filha desequilibrada, Helena, decide botar fogo no abrigo, né? Eu não sei do que é que você está falando. Você jura? Nunca passou pela sua cabeça que foi a mente da Helena que criou essa grande ideia de incendiar o abrigo? Porque assim, foi ela, Sérgio. Você tem como provar isto? Uma coisa realmente é você vai lá, conta uma fofoca na rede social. Outra coisa completamente diferente é você tacar fogo num abrigo que acolhe animaizinhos, que inclusive tem um cadeirante morando lá. Menina, muito cuidado, muito cuidado. Vocês que têm que tomar cuidado, Sérgio. Eu sei de muitos podres dessa família. É melhor você ficar quietinho. Tchau. 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 Tchau.